da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia para a Ana Mélia, também está mandando uma mensagem para nós. Parece que agora vai dar certo, não sei como é que nós vamos fazer em relação ao tempo, que precisa ser computado. A gente tem esse compromisso com os candidatos, todos eles terão o mesmo tempo. Já estamos, felizmente. Bom dia, Pedro. Foi difícil, mas deu certo, né? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Fren. Foi difícil essa tecnologia moderna para quem já está passando os anos assim, a gente apoia um pouquinho. Nada que é isso. Vamos lá. Olha, o Pedro Laurentino, ele é candidato pela... é o PEI. Ele vai até falar sobre esse partido daqui a pouco. E ele é servidor concursado do Tribunal Regional do Trabalho, sindicalista e coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça, que trabalhou no Brasil inteiro aqui no Piauí. Ele fazia essa coordenação, também é escritor, autor de vários livros e tal. Pedro, por que você decidiu se candidatar à Prefeitura de Terezinha agora em 2020? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e mais uma vez. E assim, agradecer o espaço. Eu acho que esse espaço democratiza um pouco mais o processo eleitoral, que não é muito democrático. Eu acho, Cíntia, que a pergunta correta é por que não ser candidato? O momento que ele não comporta são omissões. É um momento bastante, bastante ameaçador para as instituições, para a democracia, para a liberdade, para a Constituição brasileira. É momento de retirada de direitos. Nós tivemos uma reforma trabalhista que retirou inúmeros direitos dos trabalhadores. Nós tivemos uma reforma da Previdência a nível nacional e a nível estadual, também, que também retirou o direito do pessoal se aposentar. e não comporta omissão. Então, o momento é de você se pôr à luta, se colocar à disposição de uma causa, que é a causa contra o fascismo, que é a causa da indefesa da liberdade, que é a causa para que a cidade de Terezina, o povo de Terezina, tenha direito à sua cidade, porque a verdade é que a grande maioria não tem direito à própria cidade. Então, são diversas causas. O momento, então, é por que não ser candidato? Então, eu fui convocado pelo partido, que é um partido novo, construído agora, foi registrado agora em dezembro de 2019. Quer dizer, conseguiu um feito que nem o Bolsonaro conseguiu, foi registrado no seu partido, e a gente só com militância, voluntária, estudante, gente jovem, trabalhador, gente de bairro e mulheres, a gente conseguiu montar esse partido, ressalto, discutindo com o povo, essa história de que o povo não quer saber de política, depende da política. política do toma-lada-cau, a população não quer discutir, mas a política para discutir as causas do desemprego, as causas da situação de miséria que o povo vive, isso eles querem discutir. E tudo isso sem um centavo sequer de dinheiro de empresário, que, na nossa opinião, é quem contaminou a política brasileira, de sorte que os representantes que nós temos, eles estão muito mais interessados em bater continência para quem o financiou do que para quem o elegeu. Então, por isso, nós somos candidatos. Muito bem. Pedro, também queria perguntar para você, já já o Efraim também vai fazer uma pergunta, a gente está em meio a uma pandemia, e depois dessa pandemia, nós vimos que teremos muitos problemas, como o problema habitacional, por exemplo, e isso já vem se confirmando em outras cidades. Quero saber de você, e caso seja eleito prefeito de Terezinha, vai ser o prefeito após pandemia, o que você já pensou para a cidade, qual é o seu planejamento em relação a isso? Bom, a primeira coisa, Cíntia, é a gente externar aqui o nosso sentimento de pesar pelas milhares de mortes no Brasil, e aqui em Terezinha nós temos mais de 1.300 vítimas fatais, mais de 50 mil pessoas contaminadas, e assim, não é uma gripezinha, é uma tragédia que se abate sobre a espécie humana, e não tem outra medida, até hoje não tem outra medida, a não ser o isolamento social. Não tem vacina, essa cloroquina, não tem comprovação nenhuma, é muito mais uma propaganda política do governo do que outra coisa, e assim, então nós queremos externar esse sentimento de que o confinamento e o isolamento social ainda é o último caminho, o que quiserem fazer uma eleição em condições atípicas, particularmente para a esquerda, fazer campanha significa o contato corpo a corpo, o contato direto, o comício relampa, o aguentrega do conflito, isso nós vamos ter que rever, como é que nós vamos fazer e reaprender a usar mais a mídia, a mídia das redes sociais, e a mídia mesmo convencional. Questão de moradia, primeiro já é um problema aqui em Terezinha, independente de pandemia, nós temos mais de 30 mil famílias morando de favor, ou seja, duas, três famílias no mesmo teto, ou pagando aluguéis caríssimos, os aluguéis de Terezinha são muito caros, ou morando em barraco, ou até já morando nos bancos da cidade, se você passar pela frente, será assim ultimamente, você vai ver que tem gente dormindo nos bancos. Então tem 30 mil, e em contrapartida, há uma especulação imobiliária muito grande. Por exemplo, só no centro de Terezinha, nós temos duas mil casas vazias. Esse estimativo é feito a partir de uma estatística do IBGE de 2010, onde havia 900 casas vazias. De 2010 a 2020, com a crise imobiliária e a crise financeira, com certeza esse número dobrou. E essas casas servem essencialmente para a especulação imobiliária. Isso não resolve o déficit habitacional da cidade. Nós temos 30 mil, mas também não pode ter tanta gente sem casa, e tanta casa sem gente. A gente pretende meter o dedo nessa ferida, para começo de conversa. O centro tem que ser ocupado com moradores, como era antigamente. Não pode ser esvaziado. Isso não implica em você fazer novas leis, não basta você aplicar o estatuto da cidade. Eu estou comendo aqui em mãos, que é uma lei de 2001. Eu me lembro que eu participei bem da elaboração, que é da discussão desse processo quando eu vim aqui, e essa lei foi engavetada, e ela é uma ferramenta essencial para você combater a especulação imobiliária. Não adianta a prefeitura baixar o IPTU, como quer baixar, para as pessoas não saírem a morar. As pessoas não saírem do centro da cidade, porque o IPTU estava caro. É por motivo de especulação imobiliária a grande motivação deles. Então, o que você tem é IPTU progressivo, e depois de cinco anos, o estatuto da cidade diz. Se não resolver, se o imóvel continuar sendo subutilizado, você pode desapropriá-lo. Então, esse é um caminho, uma ferramenta para a gente começar a discutir a questão da moradia na cidade de Teresina. E o centro da cidade, registre-se, é onde você tem as melhores estruturas urbanas da cidade. Asfalto, não falta água, não falta luz, tem ônibus, tem as escolas do estado do município, as melhores escolas estão no centro da cidade. No entanto, as pessoas estão morando na periferia distante, nas condições que eu falei, em condições precárias. Então, esse é o caminho que a gente aponta. E o outro caminho, de fato, é você fazer as construções dos habitantes. Pois não. Certo. É, Frey? Doutor Peraio Larantino, bom dia, bom dia, Doutor Peraio Larantino. A minha dúvida é o seguinte. Eleito, você vai mudar o atual sistema de transporte público e esse atual também sistema de paradas. Esse novo foi montado com a expectativa de mudanças. A gente pensava que era inspirado em Curitiba. não parecem, falha o resultado, mas não pareceu com o caso de Curitiba. Quer saber, o que o senhor vai fazer em relação ao sistema que está implantado e esse novo, e esse corredor de tráfego para ônibus? Bom dia, Frey. Do jeito que está aqui, não pode ficar de maneira nenhuma. O sistema integra, da prefeitura, mais desintegrou do que integrou. Porque as pessoas passavam meia hora ou 40 minutos para chegar ao seu destino, hoje está passando uma hora e meia ou duas horas. E assim, os motoristas e cobradores, por exemplo, estão trabalhando hoje sem, sem nenhuma, sem máscara, sem nada, não é fornecido e sem receber o auxílio à alimentação e sem direito a plano de saúde. Nós temos na cidade de Teresina cerca de um terço da população que recebe abaixo de R$ 14,00. Isso é algo em torno de 260 mil pessoas. Desses aí, mais de R$ 50,00 recebe R$ 5,50 por dia. Ora, a passagem de onde é R$ 8,00. Essa pessoa não tem direito de ir nem de vir. Então, você tem que dar, em primeiro lugar, o passe livre ao desempregado e àquele que está em situação de miséria, de miserabilidade, abaixo da linha de pobreza. E você tem que ter uma fiscalização e apontar no caminho, sim, da estatização. As pessoas dizem que não podem estatizar. O transporte público, ele é um transporte coletivo, ele é um direito social que está na Constituição, porque ele é um direito que assegura os outros direitos. Se eu não tenho o transporte coletivo, eu não tenho o direito ao trabalho, eu não tenho o direito à escola, eu não tenho o direito ao lazer. Então, ele é um direito que assegura outros direitos. Por isso que ele é importante e ele é do município. O município é que delegou poderes aos empresários que, na verdade, tem mais poder sobre a prefeitura do que a prefeitura tem sobre o setut. Quer dizer, se o ônibus tem que sair de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos e sai de 1 em 1 hora, não tem nenhum fiscal da prefeitura para punir, para abusar e para exigir que seja cumprido e até para intervir, para fazer intervenção. Quer dizer, é a intervenção, não é uma questão só, quer dizer, de partido de esquerda. Eu já vi o Alferraz aqui, na década de 80, fazer intervenção em empresa de ônibus. O Mário Colas, em São Paulo, já fez intervenção, quando foi prefeito, em empresa de ônibus, e não cumpria as determinações. E você apontar no sentido do transporte coletivo, que seja, de fato, mais digno, que dê dignidade às pessoas ao se locomover. Além da questão de trabalhar o metrô. Quer dizer, o metrô de Terezinha, que não é uma questão só do município, que é uma questão mais do Estado, que é o âmbito federal, mas você, a interligação é só da zona sul-este ao centro. Você não tem interligação norte-centro, você não tem interligação norte-túr, você não tem interligação leste-centro. Então, é preciso você começar a trabalhar, porque é o transporte mais rápido que existe. Quer dizer, e você consegue dar mais dignidade às pessoas. Então, essa questão do transporte, do jeito que está, não ficará. O circuito vai ficar no seu devido lugar. E a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade. E aqueles que têm direito ao passe livre, como estudante, como desempregado, com certeza nós iremos instituir. E também obrigar as empresas a cumprir as suas obrigações trabalhistas com os motoristas e os cobradores. Pedro, existe também hoje uma demanda muito grande pela pauta ambiental. Nós temos aqui diversos telespectadores que diariamente nos mandam mensagens a respeito disso, relatam, e a gente percebe que a cidade vem cobrando isso. A gente recebe até alguns projetos aqui para a Teresina, de telespectadores nossos. Por exemplo, urbanização das margens do rio. Então, muita gente cobra isso também. E outras ações da área ambiental. O que você pensa para essa área? Muito bem, excelente pergunta. Eu irei, depois de amanhã, participar de uma live exatamente sobre uma questão ambiental feita por instituições ambientais aqui do Piauí. Eu acho que é com todos os pré-candidatos. Veja só, os rios de Teresina são esgotos a céu aberto. A última levantamento é que havia 200 bocas de esgoto despejando dejetos nos rios Parnaíbe e no rio Butir. Cerca de 80% a 90% do esgoto de Teresina não é tratado. Então, nós estamos bebendo e nos servindo de águas que não têm tratamento adequado. E os rios estão morrendo. E o primeiro, quem mais sofre é quem depende do rio diretamente. Quem mais sofre é o pescador, que não tem peixe, é o canoeiro, é o balseiro, é a lavadeira que vai fazer o seu serviço, lavar as roupas em situação de risco da sua saúde. E os vazanteiros. Não tem mais vazante em Teresina. Você tinha depois do inverno, você tinha as vazantes, não se faz. E a população como um todo. Eu fui criado em Teresina aqui na década de 70. Os rios eram o ponte da cidade. Dia de domingo, onde você ia? Ou para a coroa do Parnaíbe ou para a prainha ali do rio Putir, embaixo da ponte de Juscelino do Bixec. Isso também acabou. Os rios estão morrendo, estão sumindo. E não é só isso, não. Teresina é uma cidade que, do ponto de vista do saneamento, de cada cinco casas, apenas uma tem esgotamento sanitário. E isso, inclusive, é prejudicial à saúde. Teresina é uma cidade que está se expandindo muito rapidamente. Quer dizer, do ponto de vista do Norte e Sul, é expansão mais horizontal. Zona Leste é expansão mais vertical. Mas isso impacta diretamente a questão da vegetação e a questão da sensação térmica na cidade de Teresina. E a insolação. Que traz câncer, que traz câncer de pele, que traz outras coisas. Então, isso são questões que a gente precisa ter um cuidado diferente. Porque a cidade verde não está sendo mais cidade verde. E não é por culpa da população. Se você andar nas ruas de Teresina, quase toda casa tem um jardim, tem uma mangueira. Ao lado da minha casa tem uma bela cajazeira, que é pública e que dá, além de sombra, dá o alimento para as pessoas, passam na rua, vão colhendo cajado. Tudo isso aí é importante. Agora, a prefeitura tem que cuidar. E não está cuidando, não está fazendo a sua parte. Não adianta ter algumas reservas importantes, como o Zor Botânico, como o outro. Se você não cuida do principal, que é o seu rio, quer dizer, que é o seu meio ambiente para você. Isso é qualidade de vida. Diz a Organização Mundial de Saúde que de cada real investido no saneamento básico, você economiza nove lá na ponta, lá na saúde. E aqui em Teresina, você tem gente que ainda defeca no saco plástico e joga o aviãozinho lá embaixo. Isso é barbárie. Isso é barbárie. Então, é preciso que você faça o saneamento, é preciso que você tenha um olhar especial sobre a questão ambiental e chame os ambientalistas para participar do processo. Porque eu acho que eles têm muito mais conhecimento do tempo. A questão do resíduo sólido, por exemplo, quer dizer, nós não temos um chamado aterro sanitário como se deve. Nós temos um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. E aí você precisa resolver. E com vida útil de cinco anos. Informação que tem com o aterro sanitário de Teresina, chamado aterro sanitário, ele tem vida útil só de mais cinco anos. E a prefeitura quer o quê? Privatizar o sistema de coleta. Quer dizer, privatizar inteiramente. Como privatizou o fornecimento de água e piorou. Se a GESPISA não era boa, a água de Teresina conseguiu piorar. Como piorou a questão da energia? Quer dizer, se a GESPISA era ruim, a Equatorial está muito pior. Então, o poder público tem que assumir a sua responsabilidade. Vai delegando, assumindo a responsabilidade. Ok. E Efraim? Pedro, eu queria saber o senhor. O que isso pode fazer para os jovens? Para os jovens que hoje, principalmente jovens de periferia, que estão muito envolvidos, são vítimas do tráfico de drogas, não tem perspectiva de trabalho e mesmo de educação. O que isso pode fazer para os jovens da periferia? Eu quero só lembrar aqui o Pedro, que a gente só tem mais seis minutos. Então, assim, eu sugiro que você siga direto para as propostas, para a gente aproveitar melhor esse tempo. Então, as propostas em relação aos jovens. Pois não. O que falta com relação aos jovens? Presença do Estado. Presença do Estado. Quer dizer, você vai combater a violência, não é como fez aqui o... que hoje é candidato, Fábio Abreu, pisando no pescoço de um jovem negro e exibindo a fotografia dele no Brasil, no Piauí inteiro. Quer dizer, não é isso. Eu nunca vi o Fábio Novo pisar no pescoço, no canvote, como se diz aqui no Piauí, de um filhinho de papai, que faz arruaça na cidade, faz pegas, que consome e vende cocaína, que mata as namoradas ou as mulheres, pelo simples fato de eles serem namoradas ou mulheres. Quer dizer, então, para combater a violência, você combate com a presença do Estado. Em Teresina, de cada 40% do jovem, de 15 a 17 anos, nem estuda, nem trabalha. É o chamado jovem neném. Quer dizer, evidentemente que se o Estado não chega, o fuzil do traficante chega primeiro e carrega esse jovem. Então, é preciso chegar com oportunidade. Essa história de que, primeiro, Teresina é um oásis em termos de educação, alto lá. Alto lá. Porque se fosse, não tinha tanta criança fazendo malabarismo, no malabarismo, nos sinais, quer dizer, em atividade de labor, não teria esses jovens aí sem perspectiva de vida. Porque quando você não tem perspectiva nenhuma, você não estuda, não trabalha, quer dizer, você tem que levar alguma coisa para a sua casa e você termina sendo seduzido pelo tráfico de droga, cuja política de combate também fracassou. Aqui, no Piauí e no Brasil todo. Essa é uma política de combate de violência, apenas fracassou. Então, nós temos que dar oportunidade. Oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de cultura, oportunidade de esporte, oportunidade de lazer. Para essas pessoas voltarem, quer dizer, até a perspectiva de resolver a sua situação, quer dizer, trabalhando, produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Senão, não vai conseguir. Então, essa é a realidade da juventude, que é uma juventude que está largada. E a questão cultural também é muito importante. Teresina, o problema de Teresina não é talento cultural. Nós temos talento que sobra. Fazendo música, fazendo rap, fazendo hip-hop, grafiteiros. Eu vi aí o Mauro Sampaio falar dessa questão do grafite, das pinturas. E tem mesmo. Agora, é preciso ter oportunidade. Não se gasta muito para você dar visibilidade. Porque o artista, ele precisa de visibilidade. Então, aquela questão de aprender violão, que era uma política boa que a prefeitura tinha, quer dizer, de você levar violão para as escolas. Quer dizer, um jovem da periferia não tem consciência de comprar um violão. Então, você dá o violão, não a ele, você bota o violão na escola e bota um professor. E você vai ensinar. E dá uma perspectiva de crescimento social para essa pessoa. E depois a questão da escola. É mentira que nós vivemos em um oásis de educação. Aliás, acabaram de ser reprovadas as contas do prefeito do Cléber Montezuma pelo Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, desvio de dinheiro da educação. Mas a educação, de verdade, é aquela educação onde a criança se sinta dignificada. Quer dizer, é a educação transformadora. E isso você dá através da escola em tempo integral, que são os escolões do Brizola, pensado pelo Darcy Ribeiro, e que foi só terrado no Brasil. Aliás, nós tínhamos quatro escolões aqui em Terezinha e o Cléber Montezuma acabou todas elas. Então, não é esse o motivo. A escola realmente é uma escola transformadora na educação do oprimido e na educação do opressor. Então, são esses os caminhos. Você errei? Quase. Então, para a gente finalizar, é o seguinte. A gente sempre vai ter aqui no programa essa parte final. Eu acho importante a população entender melhor, conhecer melhor aquela pessoa que está disputando esse cargo majoritário. A gente separou um vídeo aí da sua rede social. Queria colocar um trechinho desse vídeo. Amanda, se possível. Alô, Renato. Os Blacks, Caps e Blue Caps de todo o Brasil rendem a sua homenagem. Valeu, beijo. Tudo é solidão Quando eu Vou sair, querida Então, Pedro, é o seguinte. Quem é você? E por que as pessoas votariam em você? Porque como você me convenceria e ao Efraim Ribeiro e aos telespectadores votar para você em um minuto? Em um minuto, primeiro, nós temos que formar uma ampla frente antifascista. Quer dizer, as eleições municipais têm que ser, ao mesmo tempo, eleições também de caráter nacional. Quer dizer, há um fascismo solto no Brasil. E é preciso combatê-lo. Fazer das eleições municipais uma grande trincheira e combate ao fascismo. Por isso que nós estamos, com essa candidatura, aglutinando mais setores de esquerda. Nós estamos junto com o Partido Comunista Brasileiro nessa empreitada. O mais antigo partido do Brasil em vigor e o mais novo, que é o P. Segundo, nós temos que... A população tem que ter direito à sua cidade. Não tem. A cidade de Teresina ainda é a cidade dos ricos. É uma cidade dos ricos. E é preciso que a população pobre que mora na periferia, que recebe apenas R$ 14,00 por dia, ou R$ 5,50 por dia, que vive espremido nos ônibus, possa realmente, de fato, exercer aquela frase é feliz que vive aqui. Porque, no momento, não é feliz que vive aqui. Ninguém pode ser feliz sofrendo. E nós queremos que as pessoas sejam felizes realizando as suas necessidades materiais e espirituais. A nossa candidatura é para isso. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Obrigada pela participação, por abrir essa nossa série. Tem dois recadinhos para você aqui, para você guardar aí no seu planejamento, pedindo para você tratar da questão das queimadas, combater com muito mais veemência e também para você cuidar da causa animal. São dois recadinhos. A gente não tem mais tempo, mas você fica sabendo que tem gente preocupada com esses temas aqui na cidade. Tá bom? Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada. Amanhã nós teremos aqui, dentro desse quadro, a participação do pré-candidato do PSDB, Kleber Montezuma. A entrevista também terá 20 minutos e será nesse mesmo formato que a gente fez com o Pedro Laurentino. E assim, no decorrer dessa semana. 8 horas e 11 minutos. Bom dia para o Márcio Alberto, desejando uma excelente semana para nós. Então, vamos ver com a minha marca. E aí, vamos... Vamos lá.